E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Não ponha a mão pro alto que nem quadro, cê tá em choque mano, sem maldade eu só te descartei, aliás, eu te desmascarei, falei que suas rimas cê mandou, eu já escutei. Uma demicida, falando que fode minha mente mano, repetida, sem maldade pai, cê acha que é pai, eu vou fazer trelista na sua cara e não vai ser adidas. Cê acha que é bala, sem maldade mano, não dá rala, eu falei que cê ganhou mas não ganha, porque sem maldade pai cê apanha, cê faz guima pai, cê não tem a manha. Então, não adianta cê achar que cê é o brabo, porque cê manda as referência boas, grita, ah, e o grito ecoa, sem maldade pai cê vê a toa. Ele falou que eu vim a toa, sua rima não é gol e eu vou mandar avalanche, você passou os 4 versos falando que é decorada na batalha, fala que é decorada, não é punch. Não é atacar o seu adversário, sabe porque que você não é um cara verdadeiro? Eu não tenho culpa se eu colo nas batalhas e você ficar no rimas compilation o tempo inteiro. Rima do Ezequie, rima demicida, rima de sei lá quem, você sabe todas as rimas que já existiram, cê sabe o nome de todo mundo, não vai além. Só que tem uma coisa que você não entendeu, por isso que agora o tubarão te bateu, cê falou do Ezequie, falou demicida de vários nomes, e a gosta é tanta que hoje tu esquece o teu. Eu esqueço o seu, aliás, seu nome eu nunca decorei, é tubarão ou vulgo, Carlos Daniel é o nome, feio com a cara, é como que é feio. Mano, eu falei sim que é decorada e eu não tô preocupado com a punch, porque sem maldade parceiro, eu gosto de fazer freestyle, chama a revanche. Chama a revanche deve ser porque só um lado perde, e é por isso que você tá de receio. Ele falou sobre o Carlos Daniel, o nome do cara é Abner Augusto e depois o meu que é feio. Mano, vamos ser um cara justo, vamos ser um cara que quer ganhar a cor do custo, quem na vida vocês conhece? Abner Augusto, ae, quem não conhece agora passa a conhecer e cês vai se enfeitar, o nome é meu. Abner Augusto, Pedro Paulo, todos são fodas, cê esqueceu o Mauro Matheus, todos eles, pai, com nome de véio, com as duas letras iguais. Marcar o Daniel, meu parceiro tá tirando, um é cobrador e o outro canta muito mal. Eu não preciso usar o meu vocal, e é por isso que você não vai além. Um é pregador, o outro canta muito mal, eu canto muito mal, mas eu rimo muito bem. Você não vai além, cê tá ligado que aqui você consome? Hoje o meu nome não é Carlos Daniel, o meu nome é Catório, porque o brabo tem nome. Juro que eu achei que ele ia falar que o nome é Johnny, mano, quase que eu confundo. Sem maldade mesmo, a cara é feia, rima mal, os dois juntos, pode ir junto. Pode ir embora, que é de ralo, mano, eu não paro, sem maldade, pai, eu faço a rima brava, você só repete, eu intercala. Ele intercala, mas é uma piada, mano, rima vigésima, o cara rima junto com junto, além de ser em presença de palco, tem construção péssima. Você perde pro vício de linguagem, esse cara aqui é feijão com arroz. Claro que o nome do Abner não é Johnny, porque o Johnny é o nome do cara que eu vou matar depois. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deu um aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada. Com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal, rima solo HD. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque é o Marreto a mente. Do MC, sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? Adivinhando minha rima, eu te respeitei, eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta, ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode o que? Pode, tá? Já que você falou, então eu vou descer. Meu mano, na moral, cê engano, eu gostei. Ah, caralho, esqueceu que eu tô fumando. Ah, caralho, sou eu rimar, tá fovado que foi, tá fogo no cu, tá feirando, não tá? Ah, caralho, abriendo o zifo de eu, sabe solitário seu nome, caralho. Paralho, aprendeu. Quem já aprendeu, esse é um fato. Pra mandar punch, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Vou botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Rimas em 3, 2, 1, rima! Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10, vou até contar pra professora. O cara do meu parceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo, eu te acerto na voadora. Na hora, causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga. Otário, sem maldade, você vai perder pra minha punch. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você, sem maldade é sem caô. Geral, não estudou, mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? Arrimei rara, se aprendesse tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Tô na batalha e não perco para minha bronquite. Porque agora eu te bato nesse bom beat. E não importa o que aconteça, hoje eu vou enterrar sua cabeça. Igual o Luca Don't It. Não tem competição entre nós, você não é veloz. Por isso que eu sou um cara feroz. Eu penso independente de o que for. Eu firo sua mente e eu nem passo hipoglose. Só que hoje pra sua casa você retorna. Hoje o medo é a coisa que te transforma. Você pode ser o mena do Detroit. Hoje vai perder pra adultos da Califórnia. E você vai ter que atravessar a ponte. A ringback eu mando hoje, você entende antes. Ou, ontem não importa a data. Que toda vez que eu abro minha boca eu deixo uma marca. A ponte eu já atravessei. Eu sei de todos os caminhos onde estão os buracos nas arestas. Ou na madeira, eu faço e é sem besteira. Eu quero ver se realmente sua rima presta. Claro que eu atravessei a ponte. Você vai entender que hoje eu vou impactar. É Kung Fu Panda, você não se adianta. Tai Lung, eu que sou outra ponte para lá. Aê! O que você não passa? Breno faz da rima e só sobra a carcaça. Eu vou rimando é tipo um passo a passo. Agora eu não me engano mano e não me descompasso. Até porque sabe nego que você vai perder. Rima que é boa, então se assemelha. É o tubarão, eu tô botando fogo. Prepara que hoje vai ter peixe na minha grelha. Peixe na sua grelha e você falou do Kung Fu Panda. Não importa qual é o tipo de luta. A melhor part-line é o tubarão que manda. Já que eu tô no décimo dano. E no décimo dano dentro do seu coração. Você pode falar que você é o Kung Fu Panda. Agora vai perder para o Taekwondo do tubarão. Eu vou perder o tubarão. O tubarão tá no décimo pano. Tá no décimo pano. Eu sou o acréscimo do plano. Não pare de rimar, já tô no décimo primeiro ano. Não sacou, sabe que eu rimo. E não é por isso que eu sou o Super 11. Mas a sua medalha é de prata, prata ruim desse jeito. Ou será que ela é de bronze? Ele falou que ele tá no décimo primeiro ano. Só que você é um brasileiro. Ao qual não vai vir a sua décima segunda casa. E nem vai receber o seu décimo terceiro. Você é um brasileiro. Hoje pra essa casa eu te mando só que de Uber. Eu sei que você é MC e que não é youtuber. É o primeiro 11 que vai perder para o Super. Não, não, não. Eu não vou perder para o Super. Sabe que eu rimo agora eu vou impactar. Até porque lá tem a mão fantasma. Só que essa na votação nunca vai fazer ganhar. Aê. O prêmio não se corta. O pescoço do MC que não se comporta. Você é um sequela. Pulei a janela. Eu nem vi o tamanho da fechadura da porta. Da fechadura da porta. Oh, contraditório. Que carilário. Que vai para o sanitário. Dentro de um sanatório. Agora eu te falo. Não conto do vigário. Sou extraordinário. E não contraditório. Por isso que eu chamo. Perante o auditório. Você falou de fantasma. Hoje eu vou acabar tua asma. O fantasma não é mão. O fantasma é meu laboratório. É o laboratório fantasma. Calma. Quase que ele não terminar a ponte. Será que ele está com asma? Pode ser do laboratório. Sabe por que esse cara aqui é um infeliz? Então se junta com as meninas superpoderosas. Porque minha guia é o próprio elemento chifre. Você veio perguntar. Que diluto o Backlip e Panther tem. Mas você não entendeu. Por isso que você nunca foi além. Eu estou fazendo história na rua. Você não entende. Você já se mudou. Posso perder na primeira fase. Nada é no meu tempo. É no tempo de Deus. Você vai ganhar do Apollo, meu mano. Não esquece. Você falou até Peter Pan. Seu talento é da terra do nunca. Não cresce? Você tá ligado. Você não rima nada. Você falou. Pensa ou existo. Aqui é diferente. Ele tenta brecar. É penso logo. Resisto. Você sabe que eu chego desse início ao fim. Peter Pan vou rimar até amanhã. Nem dando uns tiros você ganha de mim. Você pega a visão. Você não entendeu que agora eu te mando pro céu. Plim, plim, plim. Do início ao fim. Volta a terra, Tim Kercel. Mas eu acredito nisso. Você tentou rimar bem. Pra mim você é um MC que é sem compromisso. Vai me dar punch? Calma garoto. Eu sou o desenho. Você é o garrancho. Que MC que é esse? Que de Peter Pan não pega uma rima no gancho? Mas você não acredita e acredita em fada. Mas calma. Deixa eu mostrar que agora seu mundo desaba. Você não entendeu? Que eu faço minha rima e eu mostro que você é um otário. Se eu ganhasse dinheiro quando caísse meu dente. Caralho, eu tava milionário. Tá ligado que pra mim não mandou improviso. Essa rima é decorada do dente. Acho que ele não foi um MC preciso. Não dá nada. Você é juízo, meu mano. Agora eu sou felino. Por isso que no ataque que eu faço eu te mato. Porque eu mordo com canino. Mas calma. Você não entendeu. Você desmerece, você cresce. Eu falei de dente, você não é inteligente. Eu nunca raiz que você conhece. Então pega a visão. Você não entende porque eu sou genuíno. Falei de dente, coberto e frequente. Hoje eu vim arrancar o seu canino. Eu também vou arrancar meu canino. Mano, não leve essa porra de graça. Você já sabe, você morre, menino. Hoje, meu mano, eu levo até a carcaça. Você falou de dente, mas não foi inteligente. E agora, meu mano, amassa. Você sabe que é tipo tirar dentes. Porque hoje você morre nessa praça. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasolo HD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rimasolo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou Rimasolo HD aqui.